Sabe hoje, eu tava no banheiro, sentado no vaso, aí sentei, aí fico vendo lá as coisas. Aí eu apertei um negócio chamado fuxico gospel. Sabe quem tava lá em cima? Eu... onde eu cheguei? Ih, eles não conhecem. Se pudesse pôr uma câmera, né, pra poder ver, acho que o pessoal deve tá querendo uma câmera escondida. Tipo, as pessoas olham pra gente, uns se inspiram no que fazer, outros no que não fazer. As coisas saem do contexto, as coisas são muito mais complexas do que antes. Não é perfeito o jeito nenhum, entendeu? Orava, Senhor. Senhor, que a minha família seja um exemplo. Tem picuinha, tem coisa que tem que arrumar. Se tem que pedir perdão, tem que pedir. Não é oração, cuidado porque você tá orando. Que o Senhor te abençoe e faça brigar Seu rosto hoje que conselha, sua graça, que te dê a paz. Que o Senhor te abençoe e faça brigar Seu rosto hoje. Que o Senhor te abençoe e faça brigar Seu rosto hoje. É menino, é motivo, é motivo. É motivo, 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 é motivo. Que o Senhor te abençoe e faça brigar Seu rosto hoje. O que é isso, hein? Ô, mulher. O que é isso? Você chegou, mulher. Ô. Ô, o que é isso? Estava esperando você chamar para almoçar. Você está muito importante. Estou atrás de você. Você não chegou? Meu Pai do céu. Todo mundo aí atrás de você. Não disse que ia fazer um negozinho comigo, uma entrevista? Não, você falou que ia consertar o cabelo. O que você arrumou? Eu não fiz nada, não. Lembra as frases que o pastor fala? Mais fala? Ah. É. Eu sempre falo para os meninos assim. Dedé, você acha sua mãe bonita? Seja qualquer um deles que está aqui. Aí eu falei, gente, tem que falar dessa frase. Eu sempre perguntei. Então, a comida já acabou. Ô, gente, eu não sabia não. Ô, Marilene. Pode pôr na mesa, filha. Tem umas 20 pessoas aí, dá? Dá. Tem que multiplicar, né? Tem umas 10? Ô, Renata. Tem pouquinha coisa, filha. Eu achei que você ia fazer comida para todo mundo e fez só para mim e para você. Só. Olha aquele pranque. Está todo mundo de dieta. Todo mundo é massa. Mas o moço falou que ia dar e eu falei que não sei. Não, quem falou que ia dar? O que vende. Não, dá não, filha. Não, dá sim. Qualquer coisa eu busquei por dentro. Vai, tem que buscar, filha. Vai, não. Cada um come um pedaço só. Né? São 8. E bate no meio o pedaço que você vai pegar. Ninguém pode ir embora sem comer, não? É, isso que ele fala. Ô, Marilene, eu achei gente. Mas esse arroz nem dá para todo mundo, não. É muito arroz que tem, né? É. Mô, não tem um sinete não, viu? Mas estou tirando aqui as coisas, amor. Está ajudando você, mulher. Depois eles nunca mais nem vão querer vir aqui. E só tem folgador, né? Que bateu aqui e pediu ele comigo, né? Isso. Aí a pessoa bateu, né? E pediu ele. Aí levou, entregou para a dona e entrou. Aí passa um pouquinho, a dona bate, que eu ponha de novo. Aí passa, pois não. É porque o leite que o senhor me deu, eu não tomo. Aí ele voltou e colocou o leite. Achou que já estava resolvido. Entrou. Passa um pouquinho, a mulher bateu de novo. Você tem como pedir um Uber? Você pagou Uber para a dona embora? Senta aqui e sossega. Senta na sua frente, mulher. É. Não mastiga de boca aberta, não. Sabia que eu sou uma pessoa tão interessante, que eu como de tudo. Não tem nada, 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 nada que eu não como. E eu como de qualquer jeito e feito em qualquer lugar. Três tartarugas, um jabuti, dois canarinhos, três galinhas, um coelho, o que mais? Ao Senhor agradecemos, aleluia, o alimento que teremos, aleluia. Olha o papadão cantando. Não pudei. Gravando. Ai, meu pai, isso é essa vida, né? Você vê o que você vai perguntar, viu? Eu sou polêmica. Sangue do pai. Ó, vão cruzar os dedos aí, gente. O que vocês acham? Precisa lá de cá, pastor? Precisa não enche de coisa, não. Tá tudo igual a palavra do pastor? Que avacalhação é essa? Ó. My God. Inglês também eu respondo. Ah, eu olho pra onde eu quiser. Ah, agora negociou? Pode olhar pra mim pra responder. Só pra você. Em nome de Jesus, amém. As belinhas da igreja falavam que eu ia casar com ele. E eu não queria casar com ele. Assim, era o Davizinho, né? O pastor da igreja, as moças chamavam ele de Davizinho. Minha mãe tinha muito contato com ele, por causa que ela era a mulher da música da igreja. A igreja no tamanho que era. Minha mãe dirigiu coral, Sociedade Senhoras. Eu comecei a perceber ele me olhando. Ele fala que... Ele dá risadinha, né? E eu comecei a falar com meus pais. Falei, ó, o pastor tá me olhando. Sai de fininho não, vem cá. E eu falei pros meus pais. Só que... Eu não queria nada com ele. Não era nada, mas eu percebi. E eu não sei o que aconteceu. Eu creio que foi o Espírito Santo que mudou meu coração. De repente, eu comecei a gostar dele. E aí ia ter um acampamento na igreja. E nesse acampamento, a gente começou a se olhar. E os... Todo mundo percebeu. A gente achando que não. Aí, quando foi num almoço, eles começaram a cantar. A Renata tá gamada com o pastor, misericórdia. Entendeu? Não falaram misericórdia não. Eu que falei agora. Né? A Renata tá gamada. Gamada na época, apaixonada. Então tem que trocar a palavra, né? Hoje. A Renata é apaixonada com... Depois, graças a Deus... Começaram a cantar que ele está apaixonado com a Renata. Aí eu falei... Ai! Que bom! O pastor tá apaixonado com a Renata e começou a cantar também. Uma das coisas que marcou esse acampamento foi justamente o pastor Márcio voltar os olhos pra Renata. Onde ele começou ali a ver aquele flertezinho, aquela paquera. Né? E a gente era assim... A Renata era adolescente, né? E houve, assim, um buchicho muito grande na igreja por causa disso. Né? Da diferença de idade. E como a gente sabe, igreja... Um pastor de 24 anos, muito novo, né? Assuma a igreja igual a Batista da Lagoinha. Com certeza tinha muitas moças interessadas nele. Porque jovem, solteiro. E ele, quando vê, ele se interessa pela Renata. O pastor Márcio nunca foi muito bom pra cantar, não é? Mas ele gostava de fazer serenata pra Renata. Então ele me levava pra cantar. Eu com o meu violãozinho ia lá, cantava e eu chamava aquilo de serenata. Só tu és digno, Senhor e Deus nosso, De receber a glória, a honra e o poder. E acabou o acampamento. Nada, não aconteceu nada. O raiva que me deu. Aí, quando tava todo mundo no ônibus pra ir embora, ele chegou perto de mim e me deu um livro pra ler. O Pequeno Príncipe. Eu vim embora com raiva, nem vim embora pra casa. Aí, cheguei em casa, contei pro meu cunhado. Olha aqui, tal, né? Aí, meu cunhado, você não entendeu? Ele vai pegar o livro de volta. Ele vai te procurar. Aí, eu fiz aquela festa, né? É mesmo, tal, né? Aí, passou uns dias, quatro dias, ele ligou lá pra casa. E eu atendi. E aí, ele falou, é, tá acontecendo alguma coisa entre nós, né? Você tá percebendo? Eu falei, sim. E tal. Aí, ele falou assim, então a gente podia começar, né? Um namoro, mas eu queria que a gente guardasse segredo. Não quero que você conte nem pros seus pais. Eu falei, misericórdia, né? Falei, tá, tudo bem. Eu estudava à tarde no colégio. Fui pro colégio, contei pro colégio inteiro que eu tava na mão. Querendo contar, né? Aí, voltei, eu estudava à tarde. Quando eu cheguei em casa, tava todo mundo com aquela cara. Fazendo aquela cara, rindo pra mim. Eu falei, o que que foi, gente? Aí, falaram que ele ligou. Conversou com minha mãe. Falando, né? E eu acho que ele fez um teste. Será que ela vai contar? O tanto de moça que saiu chorando. Pro banheiro da igreja. E dito? As meninas, as moças mais velhas, usavam, tapavam os joelhos, né? As sainhas mais compridas, né? Pra namorar o pastor, né? Mas eu não usava, não. Eu usava quatro dedos acima do joelho. Aí, o meu cunhado falou, não é com essas pernas de fora aí que você vai conquistar o pastor na época. Eu falei, ó, se ele me quiser, vai ser desse jeito. Eu não vou abaixar a bainha de saia nenhuma. Mas passou uns meses, o Zé Mané, Márcio Valadão, falou assim, será que você não podia baixar um pouquinho a sua saia, não? Ô, raiva que me deu. Aí, eu cheguei em casa e falei, mãe, ele pediu pra eu baixar. Ô, filho, não custa. Vamos abaixar assim, dois dedinhos. Olha lá, mãe, vai ficar igual uma marinha mijuna. Coisa horrível. Aí, eu lembro, minha mãe abaixou a saia. Mas Deus me ama tanto, que passou uns seis meses, veio a moda do Chanel. Chanel era a moda abaixo do joelho, chiquérrimo. Então, as moças usavam. Aí, pronto, fiquei chique demais. Ela não é fácil dobrar, não. Ela diz sim, é sim, não, é não. Quando eu comecei a gostar dele, eu tinha, assim, muito certo, porque eu orei ao Senhor, porque eu falei, ó, se for pra namorar e casar, eu quero. Eu não quero namorar pastor pra terminar, não. Então, eu tinha uma convicção que eu ia casar com ele, muito grande. Tanto que, teve um mês de setembro, ele deu uma pausa. Ah, eu vou pensar, quis terminar. Vamos dar uma pausa e tal. Você é muito nova. E eu fiquei com muita raiva. E falei assim, olha aqui, não adianta. Você vai casar comigo. Nem que for dez anos, eu vou te esperar. Eu lembro direitinho, eu falando. Eu vou te esperar dez anos. Aí, ele, ei, não pensa assim. Não tá certo. E não sei o quê, não pode. Eu falei, pode sim, pronto, acabou. E eu, ele tinha me dado um chaveirinho que tinha a foto dele. E ele tinha esse chaveiro. Também. E terminamos, fui embora. Nesse término, eu ainda comprei uma camisola pra lua de mel. Olha, você vê que ideia. Ninguém sabia. Minha mãe sabia. Tinha um casamento. Casamento lá na igreja e tal. E depois tinha a festa na casa dos irmãos. E fomos pra festa. Aí, chegamos lá na festa. Ele foi também. Minha mãe me sentou do lado dela, não deixou eu levantar. Aí, o pessoal vinha, servia e tal. Aí, ele veio e me deu um doce. Minha mãe quase morreu de raiva. Aí, eu aceitei o doce. Aí, ela, vamos embora. Queria ir embora. Falou com o meu pai. Vamos embora. Vamos embora. Tá. Chegou lá no portão. Meu pai falou assim. O pastor Márcio pediu pra levar ele em casa. A minha mãe. Você deixou? Eu deixei. Deixou ele levar ele em casa. Aí, tinha 20 dias só, né? Aí, foi me levar em casa. Aí, ele mostrou um chaveiro. Meio aquele chaveirinho com a minha foto. Eu falei, isso aí, pra mim, não significa nada. Essa foto aí, já viram. Essa libreza. Aí, nisso aqui, ele foi falando, né? Que gostava de mim, tal, tal, tal. Não lembro mais as palavras, né? São 46 anos também, né, gente? Pelo amor de Deus. E aí, quando parou em casa, na porta de casa, ele falou assim. Você quer casar comigo? Desse jeito. Quase morri de susto. Aí, eu fiz mal, eu gritaria dentro do carro. Falei, quero, eu quero. Na Renata, quando eu busquei alguém pra casar, naquela época, pastor. Era pra casar com pastora. Não é errado isso. Mas eu queria casar com alguém que pudesse ser minha esposa, mãe dos meus filhos, e pra eu fazer o ministério, continuar fazendo o ministério. Eu queria continuar fazendo o ministério. Mas eu não pedi uma auxiliadora do público. Paro como Cristo amou. Não somente hoje, não somente agora, não somente na festa, mas todos os dias que Deus conceder. Poder te ajudar em todos os seus problemas e em tudo a exaltar o nome do Senhor. Prometo fazer aquilo que estiver ao meu alcance. Não ia fazer festa dentro da casa. Ia só ir lá pro dia do casamento, assim, os padrinhos, né? A família. Mas, gente, o povo tem que ir te abandonar. Olha lá qual é a foto aqui da Renata, como é que tá bonita aqui, ó. Na igreja teve uma mulher uma vez. Você lembra, amor? A cara dele, tá lembrando? E ela, assim, terminava o culto, ela ia lá no púlpito. Ia lá no púlpito, toda bonitona. Aí, quando eu comecei, eu falei, agora eu vou lá pro púlpito também. Aí eu comecei lá, ficava do lado dele. Fiquei assim. Aí eu lembro que uma vez, o André tava comigo. Falei, André, vamos enfrentar ela lá, que eu vou falar pra ela pra ela parar de escrever, que ele não lia as cartas dela. Ficava lá, neguei, o Márcio mandava as meninas lerem a carta, lugar fora. Aí eu enfrentei ela com o André e falei assim, olha aqui, eu quero só te falar o seguinte, não adianta você escrever essas cartas, porque o Márcio não está lendo nenhuma. Ele não lê nenhuma das suas cartas. Mas eu tenho toda a liberdade pra falar. Depois que eu casei, nunca olhei pra outra mulher. Nunca. aí eu acredito, amor. Vamos chegar aqui. Aqui é cheio de quadro, gente. Agora essa foto aqui, que é bonita, assim, quando casamos, foi 1º de março de 75. Então isso aqui foi no outro dia. Tava indo pra Guarapari, indo pra Guarapari, passava por ouro preto. Então, almoçamos aqui em Ouro preto e tiramos essa foto. comemos macarrão, batata, sardinha, muito tempo. Esse povo acha que é tudo glamour, assim, é, pra passar só, ter dinheiro, mas nós comemos muita sardinha. eu lembro, eu lembro, eu lembro, era tão bom. Ele nunca me cobrou nada. Às vezes a gente ia num culto, alguma igreja, da igreja, uma congregação que hoje são as igrejas, como hoje nós temos várias igrejas, aí ele falava assim, você quer ler um versículo lá na frente? Aí eu, ah, não. Outras vezes eu lia. Você quer dar uma palavra? Então, às vezes eu dava, outras vezes não. Então ele foi vendo que não era, né, muito forte isso dentro de mim. Mas eu sempre participei de coral, sempre cantei no coral, sempre me envolvi na, no berçário da igreja, fiquei sete anos no berçário, então nunca me senti cobrada por essas coisas, não. Então eu não sinto que eu tive choque de ser esposa de pastor, não. Não tive. Que no namoro ele falou assim, ó, eu queria te falar que às vezes a gente vai estar marcado pra encontrar, mas se chegar um pedido pra eu visitar uma velhinha, então eu vou visitar a velhinha. Aí eu falei, muito bem. Entendeu? Eu falei, tá certo, não tem problema não. Ele ama, né, o que ele faz. Apaixonado por ovelhas, apaixonado por fazer o senhor sorrir, né, isso que ele fala. eu sempre admirei isso nele, né, principalmente de ser a mesma pessoa na igreja e lá em casa. O meu caseiro ela tinha 16 anos, e normalmente quem dirigia a sociedade feminina na igreja era a esposa do pastor. Agora imagine, a Renata fica cuidando de mulher de 60, 70 anos. Podia ser. Mas a Renata, ela fez o papel dela muito bem. Muito bem. Como esposa, como mulher, como mãe. e a minha vida era muito intensa. Muitas vezes saía de manhã e voltava só de noite. Ela nunca reclamou. E teve um momento só no filhinho que nós perdemos, o Lucas, ele chegou, eu já estava no bloco cirúrgico, porque ele estava em venda nova, que era longe, naquela época era muito longe. Vou ficar com raiva do ministério. Agora você acha que você conseguiria abrir aqui a garagem só para a gente carregar o material? Obrigada. Vamos entrando. A porta é estreita, mas o caminho é só. Vamos chegar. Podem chegar, gente. Bem-vindos, viu? Isso. Só sobe gente bonita aqui, hein? Tem até aranha, olha só. E deu o resto. Acho que eles vão passar pela sala. Ó. Tiveram medo da porta estreita, né? Isso. A porta é estreita, mas chega todo mundo, chega junto. Vamos então. Olha só. Quem está aqui, ó. Tem que virar com cuidado. Pegou no flagra. Bastidores, documentário. Essa é a primogênita, hein? É. Ah, tem que abrir aqui. Abril. Isso. Estou bem, Gustavo Carreiro. Lucas. Meninos, você, eles, todos. Se quiser usar a amizade. Pode usar, não. Aqui a sugestão é ótima. Ele chegou, né, Joy? Eu também vou usar a amizade. Aqui é a Joy. Quem é essa pessoa? Essa é a Joy. A Joy chegou, faz quatro anos que ela chegou. E ela foi, assim, um presente. E acho que Jesus fez um bichinho desse assim, só pra dar carinho. Não tem outra coisa que não seja só dar carinho. Ana Paula Valadão Bessa. Take one. Ei, Senhor, me ajude. Meu Deus. Tô nervosa. Tô nervosa. Ele sempre me chamou de primogênica. E me deu o apelido de Cinda, por ser princesa Cinderela. E muito carinhoso. Sempre muito afetuoso, muito terno. Meu pai nunca levantou a voz pra mim. Desde as minhas primeiras lembranças, sempre foi esse pai, assim, muito doce, muito meigo. E, ao mesmo tempo, muito firme. Que não precisava fazer nada pra impor a sua presença, o respeito, o temor do Senhor e a ele também. Acho que eles puxaram mais, assim, muito da rei. Os três têm mais da rei. Aqui que era o quarto do André, ó. Então, aqui, cada um tinha o seu quartinho, aqui. Esse é o quarto do André. E o nome desse quarto é o quarto do André. Olha aqui, os negocinho que ele colocou. Aqui até hoje, ó. Aqui na parinha, nesse... Tava vendo aqui, ó. Tudo isso aqui é da época que ele morava aqui, né? Eu e meu pai, nós somos muito diferentes. Muito, em tudo, assim. A gente... A gente tem o mesmo DNA, a gente tem os mesmos princípios. Mas a gente, como homem, nós somos completamente diferentes. Eu acho que eu sempre fui muito autêntico. E meu pai me ensinou a ser assim, né? Meu pai me ensinou a realmente eu ser quem eu sou. Desde a minha adolescência. Coisa simples, por exemplo, de eu querer, no meu quarto, ter um quarto todo grafitado. Meu pai foi comigo comprar spray pra eu grafitar o meu quarto. Tipo, eu tenho certeza que ele nunca ia ter um quarto grafitado. Mas quem eu era, ele nunca me reprimiu. Me deixou ter meu quarto, minhas coisinhas, meu jeito de ser. Dizem que quando eu era bebê e na primeira infância, eu era muito quietinha. Então ele orou e falou, Senhor, me dá um filho levado. Mas o Dedé veio mesmo, assim, espuleta. E a gente tem um monte de histórias. Eu cheguei um dia da igreja, eu e o Dedé, Mariana ainda era muito pequena. E o papai e a mamãe tinham falado, hoje, num domingo, vocês não vão pedir pra ir pra casa de ninguém. Porque era um tal, em toda igreja é assim, meus filhos fazem isso. Acaba o culto, quer ir passear na casa do fulano, quer ir dormir na casa do ciclano. E aí eles estavam colocando alguns limites, mas a gente desobedeceu. Então, chegando em casa, como a gente combinou, o papai vai disciplinar vocês. E a gente, aquele desespero, abaixa as calças. Gente, meu pai pegou o cinto, né? Eu lembro de ouvir o barulho do cinto saindo da calça. E a gente, desesperado, meu pai levantou o cinto, eu ouvi o barulho assim, fez carinho no bumbum. Levantava o cinto, fazia carinho no bumbum. Levantava o cinto, fazia carinho no bumbum. Agora o quarto da Ana Paula era o daqui do lado. Esse aqui é o quarto da Ana. O quarto da Ana agora virou só quarto de neto. Agora tem as coisas só de netinho. Homem-aranha, essas coisadas todas dos meninos. Aqui que a Ana ficou aqui. Saiu daqui pra casar. Viveu aqui. E aqui é o da Mariana. Da Mariana virou quarto dos bebês. Aí todo netinho, né? Esse aqui ficou da Mari. Então, da Mari está aí até hoje. É verdade que não é o mesmo móvel, mas é o quarto dela. E eram muito pacíficos eles. Não tivemos, assim, problemas confusos com eles. É verdade que homem pensa diferente da mulher. Então, tinha duas mulheres e um homem, né? E o André, ele era um menino obediente. Mas ele era muito levado. E eu gosto de menino levado. Porque tem alguns que já são assim, tão cheios de nome toque, coisa assim. Mas o André não. E o André sempre cativava outros também. A Ana, já assim, mais intelectual, mas ela sempre... Se ela tirasse na prova 10, se não fosse... Se ela tirasse 8... Já a Mariana, ela... Logo depois que ela nasceu, ela estudou no Colégio Cristão. Então, a formação dela todinha foi no Colégio Cristão. Nosso colégio. E depois ela foi para a faculdade. E depois achou outro caminho, que não era aquilo que ela queria. Ia estar fazendo o que ela quer até hoje. Eu achei que vocês nem estavam gravando mais. Não, 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 não. Eu falo tudo. E ele nasceu. Aí ele... Pegava a mosca. E agora vai matar. Tem um versículo na Bíblia que fala assim. O pai corrige o filho que ama. E eu não precisei ser corrigida, né? De apanhar. Eu nunca apanhei. Nossa, graças a Deus. E aí, eles me pegaram um dia chorando. Eu estava chorando. Eu era pequenininha. Vocês não me amam. Vocês não gostam de mim. E aí, eles me pegaram para a filha que está chorando. Porque vocês não batem em mim. Porque eu tenho que apanhar. Porque eu aprendi que o pai corrige o filho que ama. Aqui em casa tem muita foto. A foto mais bonita que tem aqui é essa aqui, ó. É a que eu acho. Está vendo? Essa é a foto mais bonita. E ela está bonita até hoje, olha. Esse aqui foi em março de 75. 75. Eu tinha 26 anos. E ela tinha 16. Hoje, falar com alguém em casa com 16 anos, é outra realidade. Mas daqui a três anos, já vão fazer bodas de ouro. 50 anos, hein? 50 anos. Olha, tão bonita, né? Gente, até hoje, né? E é uma coisa muito interessante. A Renata, ela é tão alegre. Ela é tão alegre. Tão alegre. Isso ajuda muito. E o que aconteceu? Quando ela ficou, veio a Ana Paula, veio o André, depois veio o Lucas. Mas o Lucas ficou só um pouquinho, o senhor levou. E depois veio a Mariana. Mas quando ela ficou grávida da Mariana, ela ficou com diabetes. E até hoje, ela tem diabetes. Não tem um dia que eu não ore por ela. Tem hora, ela tem um aparelhinho que fica medindo. Tem hora que está lá a 350. Tem hora que está lá a 50. Tem hora que sobe para 100. Tem hora que chega a 200. Mas é um milagre. A Renata é um milagre do senhor. Muito bom. Por aqui, Eduardo. Como é que eu estou? 212. Tá bom. Nós lutamos com a enfermidade. E eu cheguei bem nessa fase difícil. Porque eles tinham tido duas perdas de bebês. Tinha a Ana, tinha o André. Aí minha mãe tinha sofrido um aborto. E depois veio o Lucas, que nasceu. Tem registro. Você imagina, né? Enterrar, né? Um neném. E aí veio a minha gestação. A minha gravidez. E a minha mãe passou mal demais. Mais, demais. Demais. Tanto que os médicos diziam, ou vai ela, ou neném. Então foi uma gestação com muitas injeções na barriga. Para o meu pulmão se amadurecer. Então sempre foi uma vida de lutas, né? Cada dia ela está mais bonita do que era antes. É verdade que hoje ela está passando um tempo muito delicado. Cega de um olho. O outro tem que ser bem cuidado. Muda completamente a complexão física. Eu dou trabalho para esses povos. Pelo amor de Deus. Mas eu levo isso numa boa, entendeu? Difícil, muito difícil o diabético na minha vida. Eu tive descolamento de retina. Foi muito difícil também. Mas eu enxergo um olho só. Eu enxergo tudo. Eu creio na cura até o fim. É viver um dia de cada vez. E tem aquela certeza da palavra. Que o choro pode durar uma noite. As alegrias vão amanhecer. O que está com seus olhos cheios de água? Não sei. Está dando certo? Está, ora aí para eu pegar o fio da meada de novo. O Senhor, em nome de Jesus, Pai. Diz-os de mim. Amém. Diz-os de mim forever, Pai. Amém. A palavra certa na boca dessa criança. Amém. Não tem que ter engosa. Amém. Diz-os das boas, né? Não tem alguma coisa boa. Você é muito especial, filho. Ah, é assim, né? Cochei quem? Primogênita, né? Sempre é. Nunquidito. É, nunquidito. A gente tem uma fala que meu pai conta. Que ela estava ainda no efeito anestesia quando eu nasci. E não sabia se era menino ou menina. Aí ele falou, é uma menina, rei. Falou, é uma menina, rei. Aí a mamãe ainda anestesiada falou, nunquidito. Aí virou uma brincadeira aqui em casa. Toda vez que acontece uma coisa muito boa, a gente fala, nunquidito, nunquidito. Nunquidito que eu estou aqui. Nunquidito. Há um ano atrás, quando nós gravávamos no Rio de Janeiro, o Príncipe da Paz, nós estávamos passando, talvez, um dos momentos mais atripulados da nossa família, porque a minha mãe estava enferma. E a senhora, mãe, é a alegria da nossa casa. A senhora nos faz sorrir. A senhora traz tanto gozo por onde você passa, mãe. Nós nunca queríamos que isso acontecesse. Nunca. Porque não somos masoquistas. A gente sofre, né? A gente sofre. Em 2006, era um domingo, o pastor ia pregar, né? E ele começou com a dor. E essa dor foi muito forte. Aí a gente foi para o hospital. Ele foi para o hospital sozinho, dirigindo, né? Ele chegou ao hospital e ali foi feito os exames e constatou que ele estava infartando. E foi feito um cateterismo e foi implantado três estentes. Engraçado que dez anos depois, em fevereiro de 2016, eu recebi uma ligação do pastor, que ele começou a sentir um desconforto no peito. E eu falei, pastor, vem aqui para a clínica, né? Vamos conversar. E era uma terça-feira e ele chegou lá e o eletro estava normal, mas pela nossa conversa, pela anamnese, eu percebi que poderia ter uma coisa de que merecesse uma intervenção. Aí ele perguntou se ele poderia ir dirigindo para o hospital. Eu disse que não. Aí eu coloquei ele em repouso e ele chamou o André. O André chegou lá na clínica e nós mandamos ele para o hospital. O André foi dirigindo. E foi realizado um novo cateterismo, que mostrou o pastor com duas razões graves. E uma gravíssima, né? Tinha uma obstrução ali de quase 100%. Em torno de 95% de uma artéria estava ocluída. Eu acho que foi a mão de Deus mesmo, né? Porque ele só não infartou, acho que por intervenção divina, que estava realmente quase fechando uma artéria. E a repercussão ali, a gente não tem ideia do que poderia acontecer. E ali o pastor foi implantado novamente mais três estentes. Então o pastor Márcio atualmente tem seis estentes. Três ele colocou em 2006 e mais três em 2016. Eu tenho 30 anos de profissão. Fui plantonista de unidade coronariana, de pronto-socorro cardiológico, durante muitos anos. E eu não conheço outro paciente. Eu não tenho outro paciente que tenha seis estentes. Então, ele completando 50 anos de ministério, né? Que é algo assim que a gente fica tão feliz. Eu vejo que é um milagre. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Meu milagre chegou. Minha vida mudou. Meu milagre chegou. Sempre lembra de mim Mesmo sendo tão grande assim Sempre lembras de mim Eu não tenho palavras Eu não tenho palavras Para agradecer Para agradecer Para agradecer Nós não temos palavra, Pai, não Eu não tenho palavras Eu não tenho palavras O meu milagre chegou O meu milagre chegou O meu milagre chegou Esse ano, a gente quase perdeu o Senhor Foi muito difícil Aquele domingo que o Senhor foi pregar E o Senhor não voltou pra casa O Senhor foi pro hospital Mas nós sabíamos todo o tempo Que o pastor dos pastores Seu pastor, o nosso pastor Ele prometeu que estaria conosco Ainda que nós passássemos Pelo vale da sombra da morte A gente Não consegue muito separar assim A igreja na nossa vida comum Na minha infância Sempre tive colegas no colégio Mas amigos mesmo Sempre foram da igreja A família e a igreja A gente Eu assim Não tem como Separar uma coisa da outra Parece Sabe? É uma coisa meio que fundida Ir pra igreja Faz parte da vida Né? E uma coisa que meu pai fez muito É assim Se não dá Pra estar em off Junto Vamos viver o ministério juntos Eu tive uma crise de apendicite E ele tava fazendo um gabinete E ele trouxe o rapaz com quem ele tava conversando Pra me levar pro hospital Porque tinha que continuar o assunto com a pessoa Eu acho que meu pai hoje Ele carrega marcas Que ele não precisava carregar Ele tem feridas Ele tem solidão Ele tem vazios Ele tem perdas muito grandes Que ele podia não ter na vida dele Porque ele escolheu a vida que ele vive Né? Então assim A vida é ele que fala mesmo Né? E nos ensinar A vida é feita de escolhas Então ele Ele mergulhou no mundo Que ele mesmo criou Ele mergulhou numa forma de ser Que ele mesmo estabeleceu Foram as escolhas que ele fez Ele fala que faria outras Não faria Deixaria de De ter feito coisas no ministério Pra ter feito mais Com a família Com a esposa Pra ele mesmo Né? Ele diz isso bastante E é verdade mesmo Né? Mas é a vida A vida é feita de acertos e erros Né? E faz parte Né? Então assim Ele Ele se entregou demais A gente colhe esses frutos Né? Maravilhosos Todo mundo, né? A igreja vive Ele vive também Mas É fato Tem muitos arrependimentos, né? Que no período assim Que é de férias Dos meninos Eu tinha que ficar trabalhando Já como pastor Então e a Renata e os meninos É, muitas vezes eu fui Fiquei com Muitas não, quase todas É Eu fiquei muito com os meninos Pouquíssimas vezes Eu fui junto Você foi Verdade Pouquíssimo Confesso como filha Às vezes eu ficava com ciúmes da igreja Poxa, no sábado eu tinha que passear Com as famílias dos outros Porque o meu pai Não era um pai Que ia me levar para passear Meus pais Eles sempre diziam Olha, não Você não vai Depois do culto Passear com os adolescentes Porque Alguém vai dizer Para a sua própria família Ah, a filha do pastor tá Então eu posso ir E vai ser um argumento Para fazer coisas Que não se deve Às vezes eu queria usar Uma roupa tal Que estava na moda E meus pais me chamavam Oh, filha, olha Eu não condiz com você Você é diferente Mas eu acredito que tudo isso contribuiu Para o que Deus tinha Para a minha vida no futuro Com a exposição tão grande que chegou O filho do pastor Querendo ou não Ele é alguém cobrado, né? Poxa, mas o filho do pastor falou um palavrão Poxa, mas o filho do pastor tá namorando de novo Já terminou? Já tá namorando de novo? Estudava no colégio da igreja Então, o diretor era ele Eu tinha que estudar Porque se eu não estudasse A filha do diretor tira nota ruim Eu lembro que a gente morava numa casa De três andares Porque o papai ama construção E cheio de ideias E ele ia puxando pra cá, pra lá E a casa foi crescendo E a gente correndo Descendo as escadas Chegamos no andar Onde ficava o escritório do papai E a gente brincando mesmo Mas quando a gente passou pela porta A presença de Deus era tão forte lá dentro Porque o papai tava orando Que eu e o André caímos no chão E a gente foi arrebatado no espírito E o André tem histórias, experiências Que ele teve naquele dia E eu também Eu tive visões de anjos Visões do céu Porque a glória de Deus Estava ali dentro daquele escritório Eu me lembro que ele ama ficar de joelhos Então eu tenho lembrança de eu ficar assim Junto dele no joelho E ele balanga assim, orando E eu balangava junto com ele O orar em línguas Eu imitava a língua dele Ele até hoje tem essa língua, né? Eu na minha cabeça Mariana Andréca anda lá E era eu E eu imitava a língua dele E aprendi a orar com ele A gente cresceu muito livre Meus pais foram muito sábios Nunca houve em nós Da parte dos nossos pais Uma cobrança ministerial Uma coisa assim Você vai ser pastor um dia Um dia você vai pregar Nunca, absolutamente Nunca Nem um Nem de brincadeira assim De chamar de pastorzinho, sabe? Eu estava indo para o caminho da computação Processamento de dados Mas na escola bíblica Eu decidi mesmo viver um chamado em Deus E eu me lembro no meio desse primeiro seminário que eu fiz Meus pais, né? Me falaram assim Não André, a gente sempre soube Que você tinha um chamado A gente sempre soube Mas Deus ia falar com você na hora certa Eu fui para a faculdade Eu passei no vestibular de direito Ele me apoiou quando eu resolvi Trancar a matrícula e procurar um seminário Porque realmente a chamada ministerial Estava queimando no meu coração E ele entendeu Ele ficou muito feliz Apesar dele nunca ter sugerido Ou imposto isso Entrei para a psicologia E por incrível Ele nunca foi Os meus pais nunca foram aqueles de impor, sabe? Não, você não vai para uma faculdade Você tem que ir para um seminário teológico Ou viajar, né? Ir para um seminário fora Enfim Eu acredito que assim Eu tive muito privilégio De ser inspirada, né? Por ser a mais nova Então eu fui inspirada Pelos meus irmãos, né? Aprender com os erros deles Com os acertos A ouvir e observar, né? O que fazer O que não fazer Eu cresci dizendo Que eu não queria casar com pastor Porque eu também via Muitas renúncias da parte do meu pai Muitas pressões A responsabilidade é muito grande Essa heterogeneidade da igreja E das pessoas Essa heterogeneidade da igreja Essa heterogeneidade da igreja O pastor Márcio assim Ele tem uma visão assim Muito de águia, né? Ele observa cada detalhe Cada situação E eu não sabia que ele estava me observando Enquanto os cultos aconteciam Então ele percebeu Que algumas reações Que eu tinha nos cultos Não eram assim Muito boas Ele me chamou Para uma conversa Aqui nessa sala Num sábado à noite De julho Do ano 2000 Eu conversei com ele Falei de todas As minhas preocupações O que eu achava Que estava acontecendo Que tinha que mudar Que tinha que ser diferente Que tinha que ser de uma maneira Tinha que ser de outra maneira Então eu lá Na minha altura Dos 26 anos de idade Conversando com o pastor Márcio Que tinha lá Não sei quantos anos de ministério Colocando tudo aquilo Que ele deveria mudar Na igreja E tudo mais Ele ouviu Durante uma hora e meia E quando eu terminei de falar Ele disse Você tem certeza Que você quer casar com minha filha? Eu falei Pastor Márcio O assunto não é esse Não filho Eu acho que você está muito confuso Eu acho que você precisa pensar direito Eu acho que Nós vamos adiar esse casamento E você não vai falar nada com a Ana Então Eu tive essa experiência Do pastor Márcio Assim, firme Pastor Márcio Decidido Tentei argumentar com ele Não teve conversa Foi embora para casa Angustiadíssimo Passei a noite Acordado Às 6 horas da manhã Fui para o culto Na Lagoinha E ali no culto da Lagoinha Eu tive uma experiência Muito forte Com Deus O Espírito Santo Me falou Êxodo 1415 Eu abri a Bíblia E estava lá escrito Moisés Por que clamas a mim? Diga ao povo que marcha E eu disse Deus, você está falando com Moisés Não é comigo Porque naquela ocasião Eu estava assim Bem confuso em relação A ação do Espírito Santo Nos dias de hoje E foi exatamente isso Que o pastor Márcio Havia percebido Eu me levantei E chamei os irmãos Para orarem E marcharem Como o texto estava dizendo E ali eu tive uma experiência Assim muito forte E que eu vejo como Uma transformação na mente Quase que uma libertação De conceitos De sistemas de pensamento Que eu vivi naquela manhã E depois de duas semanas Eu procurei de novo Para tomar um café Para dizer Pastor, eu amo a sua filha Eu quero me casar com ela Aí ele olhou para mim E ele disse Ô filho, que benção Pode casar Eu vejo Tanto também Do perfil do meu pai Do meu esposo Eu creio que Eu procurei isso De tanto admirar o meu pai Isso se refletiu também Ao encontrar o Gustavo Eu quando quis Me casar Muitos dos pontos Que eu coloquei Com certeza Foram características dele A gente pode falar assim Meu Deus, não é perfeito Mas eu vou se falar O senhor é uma coisa Que tem que ser estudada Se eu fosse o Pastor Márcio Eu não tinha deixado Eu casar comigo mesmo Entendeu? Primeira vez que eu encontrei Com o Pastor Márcio Foi mais uma vez Assim uma demonstração Da simplicidade dele Eu fui para Belo Horizonte Mariana tinha Seu internado A gente não namorava ainda Mas eu já estava Apaixonado por ela Mariana A gente já estava Se gostando muito Se falando por telefone Eu lembro que ela Ela passou mal E aí ela Ficou internada E eu peguei Comprei um buquê E fui embora Fui embora para Belo Horizonte E eu falei Eu vou lá Me apresentar Para a família E vou cuidar dessa menina E tal Muito novo Muito corajoso E eu cheguei lá E eu cheguei lá Fui recebido por ele Mas eu lembro que Passei o dia inteiro No hospital com Mariana Com o Pastor Márcio Minha sogra Dona Renata E no final Na hora de ir embora Nove e pouca da noite Ele falou Meu filho Então eu não tinha onde dormir Você acredita que eu fui para Belo Horizonte Sem ter onde dormir Nem pensei onde eu ia dormir Eu só queria estar lá E poder demonstrar para a Mariana Que eu gostava dela Que eu queria cuidar dela E para o Pastor Márcio Minha sogra também Que é só ouvir a gente falar de telefone E eu lembro que Quando acabou a visita Tive nove e pouca Eu tinha que ir embora Ele olhou para mim e falou Então filho Você vai dormir em casa comigo Eu falei Meu Deus do céu E aquilo foi um choque Que eu falei Cara ele não sabe quem sou eu Ele nunca me viu Primeira vez que ele me viu Ele já me chamou para ir Dormir na casa com ele Que ele estava sozinho E eu lembro que ele E aí eu fui começando a conhecer O coração do Pastor Márcio Ele para não me constranger Ele foi fazendo de tudo Para eu poder me sentir à vontade Eu lembro que eu falei Se ele me chamar para jantar Eu não sei nem sentar Numa mesa direito Porque eu era muito simples Sempre foi muito simples Ele vai ver Que eu não sei comer direito Que eu boto o ombro na mesa Ele vai querer me levar Num restaurante chique Eu fazendo aquelas ideias Pastor Márcio Um homem poliglota Não sei falar direito Eu sempre assim né E eu com aquela ideia E aí eu lembro que ele olhou Para mim Entrou no carro Ele olhou para mim e falou assim Você gosta de Bob's? É Eu falei Ele é dos nossos Eu sou apaixonado com o Bob Então vamos no Bob's E aí nós fomos no Bob's E no meio do caminho Pensando também O que eu vou conversar com ele Esse homem que sabe tudo da Bíblia Sou todo inteligente Aí ele perguntou Você é carioca? Então você deve torcer para o Flamengo Aí eu fui Até o Bob's eu fui escalando O Flamengo inteiro Para não puxar outro assunto Conheci a Ana primeiro História longa Mas resumindo Ele gostou assim de mim Quando ele me viu assim numa foto Ele já pensou no Dedé Achou que eu combinava com o Dedé E ele me mandou um livro Sobre na época Sobre namoro Sobre Coit E ele encheu o livro de fotos do André Desde o André pequenininho Assim cada capítulo Ele colocou um monte de fotos do André O André com a Ana O André com a Mari E mandou para mim lá para Londrina E eu não entendi nada Um livro sobre namoro O André nos Estados Unidos Eu nunca tinha visto o André Então é um homem de fé Ele já viu lá na frente E aí depois de muitos anos O André voltou Enfim Não tinha dado nada E ele insistiu Ele marcou um dia um almoço Quando era impossível Eu encontrar com o André No final de um congresso Que tinham sei lá 7, 8 mil pessoas E ele tirou o André de lá de dentro E falou comigo para almoçar com ele Armou tudo E eu e minha mãe E amos saímos juntos Que a gente logo ia embora E quando eu cheguei Todo mundo tipo saiu E aí ele levou o André Então ali que o André Já me pediu de cara em namoro Em casamento Mas foi hiper arranjado Então eu falo que o meu casamento Foi arranjado E pelo Pastor Marcio Um dueto Um dueto Um dueto Quem chegou nesta casinha Quem chegou nesta casinha Quem chegou nesta casinha Quem chegou nesta casinha O marido da Renata É verdade! Quando ele chegava em casa Eu ouvia o barulho da porta E ele entrava cantando Quem chegou nesta casinha Quem chegou nesta casinha Quem chegou nesta casinha Quem chegou nesta casinha O papai do coração É a música mais especial! Eles montaram o cavalinho nele aqui Muitos anos Menino pequeno Isaac Benjamin E o Lorenzo Ihhh Não filmam a atenção de ninguém Esse poto tá virando De cabeça pra baixo Aí eu falo Pode fazer o grito? Pode Para! Esses Valadão Eles têm uma paciência Nossa O estupim dela Sou bravo Assim quando Perturbo muito Passa dos limites O estupim dela Deve ser Três centímetros Até a hora que chega Uns cinco centímetros Como é que eu falo? O meu O meu estupim Vai dois quilômetros Ihhh Ihhh Eu, 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 eu Eu, eu Eu, eu Eu, eu Eu, eu Eu, eu Eu, eu, eu Eu, eu, eu Gente, eu lembro do meu pai De quatro Com o Isaac Em cima Brincando de cavalinho Porque o que ele Ama e se diverte Com esses netinhos Isaac e Benjamin Take um Quem é que ele A gente te ama Mais o que tudo Em nome de Jesus Amém Que lindo cara Ai Que lindo cara Existe, sim, uma bênção geracional. Quando eu vejo os netos, os netos, gente, eu espero ver que, a graça de Deus, os bisnetos. Mas quando eu vejo cada um, as meninas, a ternura, a beleza da vida, é exatamente essa. Amar vocês, sempre eu fico falando carinho nessa barba, e eu dou um beijo pra vocês. Tchau! A barriguinha dele é um travessão. Aqui ele é magro, aqui ele tem uma pancinha. Você tá correndo atrás da gente. Ele botou uma pancinha. 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 Sempre que eu tinha medo, lá na sua casa, eu sempre ia na sua cama e você contava a história do Binguililin, que é um macaco vermelho que mora lá na Floresta Amazônica, que tem muitos amiguinhos. Conta não, inventa histórias. É. Ah, ele inventa histórias. É um macaco chamado Binguililin. Binguililin. Camosa. Pode perguntar pra todos os netinhos a história do vovô, Binguililin. Binguililin. Aí, quando eles estão aqui, agora mesmo os três vão chegar, né? Então vão pra nossa cama. Então, arredondar. De vez em quando ela vai pro chão. De vez em quando a avó vai dormir no chão, né amor? Vai dormir no chão. Ele tava na árvore dele e caiu um... um espacionado. Um espacionado que chama um anel aqui, né? Aí que o Binguilin virou super-herói. Ele ama carinho assim nas costas. Ele ama que a gente passa a mão. Ele ensinou pra gente Pinguilin. A Pinguilin é muito boa nas costas. Porque a casa que eu morava era de assoalho. Não era assim que tivesse piso, não. Aí ficava aquele assoalho alto, né? Então tinha muito rato. E tinha muita pulga, né? Olha só. E eu dormia assim no chão também. Mas aí a pulga vinha andando, né? Vinha pulguinho. Aí a pulga vinha andando. Aquela sensação. Era gostoso. Eu sentia... Ô gente, eu aguento isso. Não, porque é muito gostoso, né? Assim, ó. Também é muito dengoso. Esqueci de falar isso, né amor? É, sim. E quem que não quer ser? Quem que não gosta de dengoso? Ai, coça aqui, coça aqui, coça aqui. Eu não gosto de coçar. Eu amo o tempo quando você faz as coisinhas no meu pé. Sempre faz, eu dou uma risada. Eu amo, vó. Ele sobe o dedo assim. É muito bom. Ele só faz coisa boa pro Guinha. Eu nunca vi ele fazer alguma coisa ruim. Eu tenho compaixão pelo meu pai. Ele perdeu o pai, ele tinha 15 anos de idade. E ele tem reflexos de um órfão, assim. De um cara que não teve pai. Então, eu tenho compaixão por ele, assim. Por ele tentar ser o que ele nunca nem viu. Eu penso assim... Eu penso no vovô como um alvo, assim. Tipo, ali que eu quero chegar. Eu vou ser uma pessoa demais. Uma pessoa que me inspira muito. E você alegra a gente. Que você ensina a gente coisas. Que tudo que você faz é maravilhoso. E eu sou sua melhor amiga. Eu sou sua melhor neta que eu já tive. Melhor neta que você já teve, né? Você sempre fez tudo que eu gostei. Você nunca deixou faltar nada. E você é o melhor avô que eu já tive. E... até pronto. Toda hora, quantos dias que eu vou ficar aí com vocês. Eu fico com muita saudade. E quando eu vou embora, eu fico com muita saudade também. Desde pequenininho, você me lembrando, assim. Como eu sou amado por você. E sempre se importando tanto, assim, comigo. Você plantou uma semente, assim, no meu coração. Que eu não vejo a hora de você poder colher, né? Todas as vezes que eu ver você, eu quero que você possa colher um pouco do amor que você plantou dentro de mim. Eu quero te dar de volta. Só um pouquinho. Porque... que nem você fala, né? Quando a gente fala de vovô, eu te amo. Eu sempre falo, não, eu te amo mais. Vovô, nós te amamos! 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 Vovô Sáu! É importante que na compreensão, assim, da vida, do casamento, é como se fosse Depois vamos subindo, mas depois vem algo que vai descendo, a velhice, os anos. Acho que nós todos temos que viver intensamente a época. Eu acho muito horrível o que a gente vive, que é a distância, sabe? É muito ruim. Quantas vezes eu já fui para Belo Horizonte correndo para socorrer minha mãe, para ouvir ela, para ficar com ela, para chorar com ela, para estar com meu pai, para chorar com ele, para ouvir ele. É bom deixar ele falar, 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 falar. A gente fala de amenidades, aí de repente ele solta alguma tensão, aí eu deixo ele falar, falar. Não é nem para pedir conselho, imagina quem sou eu. Mas é bom ser um ouvido para ele, né? Olha, eu nunca pensei em divórcio, mas acho que umas três vezes eu quis matar ele. Ele quer chegar aos 100 anos. Aí eu falo, então eu quero chegar aos 90, porque eu sou 10 anos mais, não. Aí já falei, nós vamos morrer junto. Estou sentada, vendo televisão, 8h30, 9h. Aí ele, vou preparar a sua janta. Então tá, aí vem ele, gente, com a bandeja. Eu devia fazer a bandeja dele, para vocês verem, para filmar. Com florzinha. Ele vai lá fora, pega a bugaville, põe a florzinha lá e a comida. Pica o pãozinho, ele pica a carne e põe muita comida. Ele trata a minha sogra de uma forma que o André precisa aprender melhor com o pai dele. Ele é incrível, ele leva café na cama, ela senta à mesa, ele a serve, ele faz tudo para ela, ele dá beijinho nela o tempo todo, ele é muito carinhoso, ele é muito presente, muito prestativo. Mas tudo tem a época, né? É. Há uma época para cada tempo, cada momento, cada circunstância. É verdade. É importante a gente viver intensamente cada estação da vida, né? Cada uma delas. E a nossa agora? Agora estamos vivendo, desceram, deixando subir o morro, estou deixando o morro. Você está descendo o morro. Um pensamento. Olha para a Mariana aqui. Olha o dia do noivo. É o dia do noivo, com essa camisa que está aparecendo. Espera aí. Está frio lá fora. Muito frio. Espera aí. Não sei porque está aparecendo o vermelho aqui. Deixa eu ver se a barriguinha está bonitinha. Agora é só encolher. Beijo-peiro. Só me dá um beijinho. É, agora é hora de ver filme, né? Agora nós vamos ver o filme. Eu vou ver esse pijão e eu vou ver o filme. É, delícia. Hum, quentinho, hein? Eu vou viajar de avião. O funcionamento está aberto. O senhor está aberto com capeta, né? Você está crente, não é? Renata. Ei, irmão. Vem para cá você. Você está aberto. Já chega, né? É, ô Renata. Tem um versículo na Bíblia que ela fica falando assim. Maridos, obedecem todas as vossas mulheres. É porque tem um versículo que diz que a mulher tem que ser submissa a marido. Sabe quando eu quis estar no Fugico? Nunca. Eu sempre achei muito fofo o meu pai falando assim, que antes ele era conhecido como o Pastor Márcio. Depois ele foi conhecido como o pai da Ana Paula. Depois ele começou a dizer que ele começou a ser conhecido pelo pai do André. O pai da Mariana. E ele ri disso, sabe? Ele soube lidar muito bem com tudo isso, assim. Ele abraçou a gente. A gente, tudo era novo para nós. A notoriedade nacional, a grandeza das coisas, né? Ele soube nos manter na igreja. Então, assim, ele nos mostrou com muito amor, assim, a amar a igreja local. Continuamos fiéis à igreja local. Por mais que fazíamos shows grandes, né? A mídia começava a mostrar. Ele com muita... Com a própria vida, nos fez amar a igreja mais do que a fama. Eu acho que essa exposição, ela faz parte do chamado de Deus para a nossa família. Tipo, as pessoas olham para a gente e uns se inspiram no que fazer, outros no que não fazer. Mas Deus nos deu essa graça, assim, da gente ter uma vida mais exposta. Eu acho que as pessoas, elas acompanham o nosso anonimato ao sucesso que a gente tem hoje. Eu acho que a gente é uma família que Deus deu essa graça no Brasil, assim, das pessoas acompanharam a nossa vida. Eu entendo que faz parte do nosso chamado ser uma família que se expõe para mostrar para as pessoas que ser crente é ser o que a gente vive. É uma forma de ser crente, sabe? Então, todos nós nunca tivemos dificuldade com isso. É assim, a gente ri, a gente zoa um ao outro, às vezes. A gente ora um pelo outro quando tem perseguição, ataque no grupo da família. Meu pai é um homem muito sábio e uma das virtudes dele é a sabedoria com as palavras. Então, ele é muito sábio para falar. Muitas vezes, situações que eu já enfrentei, de ser mal entendida ou de ser criticada, foi por falar coisas que o meu pai depois vinha falar, filha, talvez você realmente poderia ter falado de outra forma ou não é isso que você deve preocupar em falar. O André, se alguém falar, seu nariz é feio, aí ele fala, seu nariz é mais feio que o meu. Para mim, se eu falar que meu nariz é feito, feio, eu vou falar, mas que nariz bonito que Jesus te deu. Deu para entender? Então, o André, o temperamento é diferente. Já Ana Paula, alguém disse que é o pastor Márcio de saia, mas parece muito, sabe? Pode pisar no pé dela, ela não vai pisar no pé do outro. A Mari, ela tem um temperamento assim, muito bonito assim, da mãe, sabe? A Mari é aquela mãezona, assim, com os filhos. Eu acredito que é algo que a gente vai aprendendo, ainda mais nos dias de hoje, nesses dias de você fala aqui, mas isso é exposto ao mundo na internet, sem limites, as coisas saem do contexto, as coisas são muito mais complexas do que antes. Eu que fiz, nós dois que fizemos esses meninos. Deus escolheu, entendeu? Ele escolheu. E eu lembro, no início do Felipe lá em Miterói, eu lembro ele contando para a gente que muitos pastores não gostaram, né, que depois a igreja foi construída no início. Aí um amigo dele escreveu para ele nas redes sociais, falando mal dele e tal. Aí ele falou assim, ele ia lá. E ele estava no carro, já ia furioso, que o Felipe, graças a Deus, estava melhorando, ele fala. E ele estava nervoso, e nisso o pastor liga para ele. Ele atendeu, era o pastor que estava falando mal dele. Aí ele pegou o telefone, aí escutou assim, ô filho, ele escutou. Lindo demais. Então ele escutou o Márcio falando, como que o Márcio falaria para o amigo dele. O pastor Márcio, toda vez que tem uma polêmica, a gente já começa que ouve a voz dele falando com a gente assim, filho, sem lenha o fogo se apaga. Sempre. Então ele é assim, aconteceu alguma coisa? Tentaram te perseguir, tentaram falar de você e tal, não põe lenha. Deixa o assunto morrer, esquece, sai um pouco da rede social, se envolve menos nessa situação, pede, resolve com quem tem que resolver logo. O nome dele, como a Bíblia diz, um bom nome, vale mais do que muitas riquezas. Eu creio que, das maiores heranças que o meu pai deixa para nós, não só a família de sangue, mas a família Lagoinha, é esse bom nome, que, para a glória do Senhor, eu falo, pai, o senhor não precisa nem fazer muita coisa, só continue sendo, porque esse é um grande tesouro. houveram perseguições com o nome do meu pai, houveram perseguições sim, não tinha internet, mas ele foi caluniado, inventaram mentiras sobre ele, ele foi perseguido, ele passou por muitas coisas, que se fosse tempo de internet, com certeza ele ia estar nos portais da internet mesmo, nas primeiras páginas. Os votos que ele fez, as opiniões que ele deu, as pessoas que ele aceitou na igreja, as pessoas que ele recebeu, que a mídia rejeitou, muitas coisas, talvez até mais que a gente, acredite se quiser, mas eram outros tempos. Eu tenho com ele muita liberdade, então a gente fala, a gente conversa, a gente fica um tempo sem se falar, porque acho que isso é coisa de homem também, homem às vezes fica meio cri-cri com o outro, então a gente vive esses tempos também. Meu pai não é perfeito, ele mesmo fala, isso papai não conseguiu fazer, papai não alcançou, vocês são muito melhores que o papai, você faz isso muito melhor do que o papai faz, eu vejo que a mansidão dele faz com que Deus cumpra isso, sabe, e feche as imperfeições, feche as brechas, e faça com que as coisas deem a volta por cima, e a gente consiga viver em comunhão, viver em harmonia, viver, conviver, mesmo que haja dificuldades, haja momentos difíceis, às vezes até de discordância, mas os pacificadores, os mansos, eles, os humildes, eles conseguem, eles conseguem permanecer ali, e todos conseguem voltar até essas pessoas, então o papai, mesmo sendo muito firme, mesmo sendo essa figura que mistura pai, pai estou, líder, isso tudo às vezes pode até ao longo da vida, gerar tensões em momentos, mas ainda assim, nós estamos aqui, nós podemos sentar a mesa, nós podemos dar as mãos, nós podemos olhar nos olhos, a gente é normal, a gente não é diferente, a gente tem briga, não, briga não, assim, tem discordância, eu às vezes não concordo, algumas coisas com ele, com os meninos, já tivemos momentos, de sentar, conversar, acertar umas coisas, com os filhos, somos normais, não somos santos, não, não somos, somos carne e osso, e temos que aprender a conviver mesmo. Não é perfeito o dia nenhum, entendeu? Tem picuinha, tem coisa que tem que arrumar, se tem que pedir perdão, tem que pedir, sabe? Mas é de verdade, família é família, nós temos momentos muito alegres, e temos momentos muito tristes, temos momentos de muita celebração, e temos momentos de discordância, temos momentos em que está todo mundo dizendo assim, que bom, e temos momentos em que todo mundo está dizendo assim, não, não, não concordo, então é um retrato de uma família, como de outra qualquer. Por mais que a gente queira brigar, pastor Márcio não deixa, entendeu? Por mais que a gente queira ter, ah, também não quero, ele faz querer, entendeu? Então ele é o anel. Se isso não for amor, o oceano secou, não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Toda lembrança que eu tenho do meu pai, ela não é uma lembrança que trouxe conflito, pela fé que ele prega, que ele professa no púlpito, aquilo que ele ensina para a igreja, é realmente aquilo que ele procura viver. Eu compus uma música para ele, não é? Pai, você me ensinou a amar a Deus. Pai, você me ensinou a amar o que ele ama. E a não ter nenhuma outra ambição na vida. Mas nem a Ana Paula, nem o André, nem a Mariana, nunca me chamaram para cantar, gravar com eles. É, isso aí é uma coisa muito trágica. Já chamaram a Renata. A Ana Paula chamou, a André chamou, a Mariana chamou. É. Me desprezou. Você acredita que o papai é desafinado? Ele puxa uma música, ele começa num tom, quando fica difícil, ele começa a descer o tom. Então, a gente brinca, né, que ele é preguiçoso para cantar, porque ele não sustenta um tom se aquilo está incomodando. Então, ele vai cantando onde está confortável. Mas, se eu te disser que ele é quem mais canta nessa família... É uma questão de afinação. Quem é desafinado, não percebe. Você fala assim, canta, aaaah, aí o desafinado canta, aaaah, e ele acha que ele está falando, aaaah, então vai ser ele, entendeu? Eu me sinto responsável em proteger o que ele tem feito, né? A minha visão não é uma visão de poder, de ser sucessor, de ser presidente de nada. Eu, na verdade, eu não tenho nem tempo para isso, assim, na minha vida que eu vivo hoje, assim, seria um sacrifício, seria uma... não é nem sacrifício a palavra, é assim, quase impossível, por aquilo que eu já vivo, só no meu próprio ministério, hoje, né? O que eu carrego é proteger o que ele tem feito. A minha preocupação não é sobre quem um dia vai ser, se vai ser eu, quem será, é só mesmo em proteger o que... aquilo que ele entregou a vida para fazer. Isso, para mim, é o que é o mais importante. Eu não tenho, na verdade, nem o desejo, isso eu não tenho no meu coração. Eu tenho sonhos e projetos e direções que queimam no meu coração, né? mas eu estou aqui para servir a visão, servir, seja um dia, se for suceder ou não, ou seja quem for, mas proteger aquilo que... isso eu protejo mesmo, como um soldado, como um guerreiro. Ele falou assim, olha, filha, quem vê vocês, vê a mim. Então, é algo que eu carrego, sabe? Para sempre. Quem vê a mim, vê o meu pai, né? Então, se depender de mim, vai, 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 vai. Eu penso que carregar o meu pai no DNA e no discipulado é uma herança, uma riqueza tão grande. Sabe quantas casas eu vou deixar para os meus filhos? Nenhuma. Só essa que eu moro nela. Nunca passou para a minha cabeça deixar uma casa para cada filho, deixar herança de dinheiro para eles. Compreende? A herança, gente, é outra coisa, mas é com muito temor que... É aquilo que eu sempre digo que o meu pai deixou, que queria deixar para os filhos o nome de um pai que os filhos nunca viessem envergonhar do pai que tiveram. Parabéns para você, A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL